Fala galera, hoje estamos aqui no Recanto das Pitaias, família Feltrin, estou aqui com o Volney, boa tarde Volney Boa tarde, tudo bom? E aí, estamos agora então colhendo as últimas da safra, certo? Certo E qual é a variedade que a gente está colhendo hoje, ô Volney? Boa desvelense E aí, está gostando dela? Estou, muito, muito boa, muito saborosa e muito, muito doce e saborosa Então pessoal, só para mostrar para vocês, então a gente está colhendo a variedade Golden Israel Uma variedade que requer a polinização para ter frutos maiores Então vou mostrar para vocês aqui as frutas que a gente tem da Golden Israel Só para vocês terem uma ideia, essas frutas estão em torno de quase 60 dias no pé Desde a floração, né Volney? Isso Então realmente, devido às baixas temperaturas que a gente está enfrentando agora em Santa Catarina, aqui no sul Aliado também aos dias mais curtos Essa variedade não está conseguindo sintetizar aquela cor bem amarela vibrante Então muitos podem pensar, não, essa fruta está verde, não está no ponto Mas não pessoal, a gente já provou ela, já mediu o Brix Realmente o sabor dela está sensacional, né Volney? Brix é em torno de 18, 19 Muito saborosa E vocês percebem que a gente ainda tem muita fruta para colher Vocês observam que os pés ainda estão bem carregados Então vocês observam aqui, as frutas praticamente estão no ponto de colher Algumas ainda vão esperar um pouquinho mais, né? Para a gente colher Só que a gente também não pode perder muito tempo, né Volney? Porque elas já estão muito tempo no pé, né? Já estão meio amarelas para tirar já do pé que ela está boa Principalmente, como eu falei, devido ao tempo alto de maturação que elas estão Volney, tira esse galho aqui para mostrar para o pessoal Duas frutas também grandes, né? Frutos em torno de 400 a 500 gramas Então vocês observem que elas têm Olha aí, que coisa linda E também, né Volney, produzindo numa época que praticamente o país inteiro Exceto o Pará, já não tem mais pitaya, certo Volney? É isso aí, daí a gente pega um preço mais agregado Por causa que agora na tarde ninguém mais tem, quase Então agora, Santa Catarina, como a gente falou, né? Os frutos estão demorando para madurar A safra está estendendo, né? E a gente então consegue obter preços melhores Lembrando que essa variedade a gente está colhendo agora, né Volney? E a próxima ainda vai ter a rabilonga para colher É, daqui a uns 10 dias a rabilonga fica pronta Então praticamente aqui em Santa Catarina a gente vai colher frutos até o final do mês Isso, até o começo de julho Então vocês observem, tá pessoal? Variedade Golda e de Israel Para quem ainda não tem ela, é uma opção interessante É uma opção interessante Uma fruta muito saborosa, diferenciada Apesar de necessitar polinização cruzada Conduzida aqui no sistema espaldeira E que principalmente, como eu falei Ela estende um pouco o período da safra Esse ano até ela deu algumas floradas a mais, né Volney? Essa florada que nós nem esperávamos aqui na cidade Exatamente, né? Então ela não era costume ela terminar tão tarde, né? E agora então a gente... Corta uma aí, Volney, só para mostrar para o pessoal aí Como que é a polpa dela O pessoal vai perguntar Então ela é da polpa branca Conduzida aqui em sistema orgânico, tá pessoal? O sistema de cultivo aqui do Recanto dos Hospitais é orgânico Então vocês observam que tem bastante semente, né? Como eu falei, apesar de não ter aquela coloração amarelo vibrante O sabor dela está muito bom, tá? Muito bom mesmo, tá? E está aqui então, né? Variedade Golden de Israel E agora a gente vai dar uma degustada nela, né Volney? Isso E a avaliação da safra esse ano de pitaya, foi boa? Foi boa Não foi tão boa igual ano passado Mas chegou perto Produziram mais de 50 toneladas aqui no Recanto, né? Uns 80, acho Uns 80 Então tá bom, né? Esse ano... Cada ano é uma história diferente, né? É, o ano passado o preço foi menor Esse ano deu um precinho melhor Então vai igualar o ano passado Vai igualar E esse ano vai estender um pouco mais do que em relação ao ano passado também, né? Isso também Então tá, Volney, obrigado aí Quem tiver interesse em muda É só procurar o Recanto dos Hospitais Estão no Instagram também, né? E parabéns pelo trabalho, né? E vamos dando continuidade aí à colheita E caprichar pra cada ano produzir mais, né Volney? É, eu que agradeço Valeu então galera E fiquem com essa vista linda aqui do amendoim forrageiro, né? Todo fechadinho E as pitayas aqui da família Feltrin Valeu galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau